Música Ai, eles não vêm, cadê o povo? Já tô preocupado já que eles não vêm Vou ligar pra eles Gabriel Vocês não vão vir em casa assistir o filme? Já tô ficando com medo de ficar aqui sozinho Tô assistindo todo mundo quase morto Tá, vou esperar Mas não demora, hein? Mas se tempo passou Já não raio, vou no banheiro Acordo Música 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 Ha! A CIDADE NO BRASIL